A gente vem chegando, trazendo notícias e informações pra você. E olha só, recentemente em Jatai, ali pelo mês de agosto, houve o registro de um lobo guará passeando pelo refeitório do quartel do exército. Na semana passada, um outro lobo foi visto passeando no shopping, também em Jatai. Agora, quem resolveu sair pra passear foi um tamando a bandeira, mas desta vez em Mineiros. O animal foi resgatado pra soltura em área de vegetação. Não apresentava nenhum ferimento, só estava assustado mesmo, perdido por ali, sem encontrar o que de fato ele queria.